Presidência, solicito a senhora, os senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. Presidência, no sistema do parágrafo primeiro do artigo 132, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e dá por aprovada esta reunião, se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Vem à mesa, requerimento deste parlamentar, requerendo a retirada do PLC 69 de 2017. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado, passa a primeira fase da ordem do dia, que acompanha a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.205, primeiro turno, dispõe, sob exceção de direitos creditórios de titularidade do Estado, relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, de autoria do governador Romeu Zema Neto, tendo como relator este parlamentar D'Almo Ribeiro Silva. Em reunião anterior, foi distribuído avulso pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vamos, assim, colocar em discussão o parecer. Vem sobre a mesa a proposta de emenda do deputado Zé Reis, que recebeu o número 1. Solicito o ilustre deputado Bruno Engel que faça a leitura da emenda proposta pelo deputado Zé Reis. Faço a leitura da emenda. Dê-se a seguinte redação ao artigo 3º. A receita decorrente da sessão de que trata esta lei terá como prioridade a seguinte ordem. Inciso 1º. O pagamento integral do 13º salário de 2019 do funcionalismo público. Inciso 2º. A manutenção dos repasses constitucionais aos municípios. Inciso 3º. O pagamento regular de salários do funcionalismo no mês de competência. Inciso 4º. Compensar déficit de regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais. Inciso 5º. Manutenção de políticas públicas de convivência com a seca e erradicação da miséria. Essa é a emenda proposta pelo deputado Zé Reis. Perfeitamente. Eu ouço a emenda e deixo de acatá-la em decorrência do artigo 44, quanto é vedada a aplicação de receita de capital derivada de alienação de bens. Deixo de acolher, data máxima vênia, a emenda proposta. Vamos colocar em votação o parecer deste relator quanto ao projeto. Senhores deputados, senhoras deputadas, que estão de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaração de voto. Salvo proposta de emenda rejeitada por este relator. Em votação, a proposta de emenda apresentada pelo deputado Zé Reis, do qual mereceu rejeição. Senhoras, senhores deputados, que estão de acordo com a emenda, já opinada pela rejeição, permaneçam como se encontra. Aqueles que não acatam, levantem-se. Rejeitada a emenda. Presidente, pela ordem. Com a palavra, vossa excelência. Presidente, com a chegada do deputado Zé Reis, que é o titular da comissão, e eu deixo de substituí-lo por ser o deputado efetivo da comissão, mas eu queria parabenizar os colegas deputados e a deputada pela votação da matéria, uma matéria de fundamental importância, não para o governo, deputada Celisa Viola. Hoje eu fiz uma manifestação na tribuna da Assembleia que esse projeto não é importante para o governo, mas ele é importante para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Para o Estado, como diz vossa excelência muito bem. E por que para o Estado? Porque é algo desumano, absurdamente desumano, a situação que está sendo vivenciada. Muitos que, às vezes, não querem a celeridade desse projeto é porque não estão vivendo na pele. Não estão vivendo na pele aquilo que o servidor está passando com quatro anos que vai completar de salário parcelado. Porque o salário parcelado, com empréstimos consignados, com cheque especial, com cartão de crédito, que vira aquela bola de neve, todos nós que somos chefes de família ou arrimo-família, nós sabemos o que é uma situação dessa na vida de uma família. O desespero bate às portas à medida que você não consegue pagar as contas, não consegue colocar a conta de água em dia, não consegue botar a conta de luz, falta dinheiro para o remédio dos idosos, falta dinheiro para pagar a escola dos filhos, a compra do material escolar. Por quê? Porque depois de quatro anos com o salário parcelado, deputado Guilherme da Cunha, a vida das pessoas vira um verdadeiro inferno. E isso tem reflexo direto na família. Eu disse aqui ontem, vou repetir, eu sou arrimo de família desde os 15 anos de idade, onde eu tinha que chegar e pegar o meu contra-cheque, o meu salário e entregar para minha mãe para as despesas de casa. Então eu aprendi muito cedo o que significa na vida de uma pessoa. Imagine, deputado Dalmo, porque nós, deputados e os servidores da Assembleia, não estão passando por isso. Os servidores do Judiciário, juízes e desembargadores, não estão passando por isso. Os servidores do Ministério Público, promotores e procuradores, não estão passando por isso. Os conselheiros do Tribunal de Contas e os servidores não estão passando por isso. A defesoria pública não está passando por isso. Mas nós temos milhares e milhares, centenas de milhares de servidores com salário parcelado, com a vida financeira que virou de cabeça para baixo. Isso tudo, deputada Silisa Viola, isso tudo faz com que haja esse desequilíbrio financeiro na vida dessas famílias e traz, deputado Dalmo, a discórdia, as brigas, acabam chegando e batendo a porta discussões internas entre filhos, pais, esposa, por causa desse descontrole financeiro. Então, é muito grave, muito grave. Eu queria, eu vou apresentar um requerimento em plenário, deputado Guilherme da Cunha, para que esse projeto seja tramitado em regime de urgência, porque eu fico aqui olhando, deputado Dalmo, vossa excelência estava aqui junto comigo na legislatura passada, a deputada Celise também, quantos e quantos projetos foram colocados em regime de urgência aqui pelo líder de governo do Valangelo? Foram muitos, mas não foram poucos, não. Foram muitos projetos, inclusive, eu vou pedir a assessoria da casa para levantar quantos projetos de iniciativa do governo, do Fernando Pimentel, do PT, e quais eram os projetos que tramitaram aqui em cara de urgência. Aí os senhores terão um espanto. Todos. Porque o Durval era um líder muito aplicado, muito aplicado enquanto líder. Enquanto líder. E deixo aqui até de trazer aqui outros adjetivos, deputado Dalmo, que não convenham a essa reunião. Mas como líder era muito aplicado. E os projetos do governo, deputado Dalmo, tramitaram aqui em caráter de urgência, mas eram todos. Olha, ontem eu e o deputado João Leite aqui no encerramento, quando nós nos ausentamos, deputado Dalmo, vossa excelência, continuaram aí a labuta. Nós lembramos aqui, seis bilhões foram levados na mão grande com assinatura do presidente do TJ, o desembargador Pedro Bittencourt. seis bilhões levados para os depósitos judiciais dos particulares. Veio o refis, veio fundo imobiliário, veio tudo, 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 passou aqui a toque de caixa. Mas nenhum, nenhum desses projetos teve assinatura do governo dizendo, olha, isso aqui é para botar o pagamento desse terceiro em dia, em parcela única e o salário no quinto dia útil. Nenhum deles, deputado Bruno Engler. Nenhum. E eu vejo esse projeto tramitando normal. Ele não pode tramitar em caráter normal. Parabéns, deputado Dalmo, a vossa excelência e os colegas deputados e a deputada desta comissão que estão dando celeridade. Parabéns, a vossa excelência, porque é isso que nós precisamos. Esse projeto precisa tramitar em caráter de urgência. Nós sabemos o que será se no dia 21 de dezembro o governador pagar o 10 terceiro em dia de todo o funcionalismo em uma parcela única? Quatro dias antes do Natal. Vai ser para comprar presente? Não. Será para pagar dívidas acumuladas ao longo de quatro anos de parcelamento. Não será o Natal dos bons, não. Mas se tiver o dinheiro na mão já é um alívio que consegue minimamente colocar as contas em dias. Eu quero dizer, deputado Dalmo, tive a um zelo de consultar o doutor Sabino que está ali nos acompanhando, que tem apenas 35 anos de assembleia, deputado Charles Santos. Doutor Sabino é aquele senhor de cabelo grisalho ali, já foi diretor de processo administrativo, um servidor de carreira muito experiente, muito competente, e ele estava me explicando, falei, olha, deputado, esse projeto, ele não pode ter amarração no sentido de colocar na própria lei, olha, destinação do pagamento disso ou daquilo, porque ele tem um vínculo da Previdência. Mas à medida que o vínculo previdenciário, o dinheiro é utilizado para pagar os recursos da Previdência para os aposentados, o governo consegue liberar o recurso para pagar os outros servidores. Essa que é o ganho desse projeto. Esse aqui é o chamado pulo do gato, porque o governo não pode fazer de outra forma senão fica ilegal. Então, percorre-se a via legal, o projeto é completamente legal, mas, acima de tudo, ele visa resgatar um pouco, um pouco, deputado Dalmo, da dignidade dos servidores, porque é a chancela. Eu disse ontem ao deputado Ulisses Gomes, aqui do PT, olha, pega o projeto da Codemig, do governo passado, e verifica se em momento algum estava escrito para pagar servidor, não estava. A fundamentação desse projeto é muito clara. Eu li. Parabéns, eu vim aqui, deputado Dalmo, foi apenas hipotecar apoio à comissão, obviamente, se o membro efetivo do meu bloco aqui não estivesse, estaria aqui representando ele com o maior prazer e com o voto favorável. Mas quero parabenizar o empenho da comissão e gostaria que os deputados dessa comissão também se empenhasse na administração pública e na fiscalização para que a gente pudesse aprovar, deputado Dalmo, o mais rápido possível. Esse projeto precisa chegar em plenário com todos os deputados votando favoravelmente e dando graças a Deus que nós temos uma saída para os servidores. Eu quero deixar aqui minhas últimas palavras dizer o seguinte, deputado Dalmo, eu fui um dos deputados, dos 77 deputados, eu fui o deputado que mais fiz oposição a esse governo na campanha. Desafio qualquer outro colega deputado aqui a dizer que fez tanta oposição a esse governo. Mas este governo, deputado Dalmo, não tem quadrilha instalada lá não. Esse governo não tem não. É muito diferente. Esse governo tem um colegiado de secretários sérios, honrados e que estão fazendo das tripas o coração para poder realmente pagar o servidor e priorizar o servidor. porque sem servidor público, deputada Celis, vossa excelência que é servidora de carreira, não tem política pública executada nem na saúde, nem na educação, nem na segurança, nem em lugar nenhum. Então nós precisamos desses servidores com o salário em dia, o déficit em dia e se Deus assim o permitir, também com a reposição da perda inflacionária que é direito, dever do Estado e direito do servidor. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vossa excelência, pela ordem. com o deputado José Reis. Comparo a vossa excelência. Senhor presidente e demais colegas, desculpe da minha ausência em razão de estar votando em uma outra comissão que discute justamente a vida dos samuseiros, dos samus de modo geral. Mas aqui a minha preocupação da emenda, só mesmo para efeito de esclarecimento aos demais, e aqui parabenizo a colocação do deputado sargento Rodrigues, que também é a minha preocupação justamente isso de vermos a dor das famílias, dos servidores de modo geral, desde o que ganha o valor menor aos mais abatados, mas especialmente eu que venho do sertão, que venho do norte de Minas, onde o principal empregador é o poder público. E quando é ver, cortar na carne, de faltar o pão, de ter a feira cortada, de doer o coração, e muitas vezes a sensação de inutilização do mandato de deputado por não fazer, conseguir resolver. Então, a minha preocupação nessa emenda era justamente de preservar o nosso fundo, os nossos valores arrecadados, pois sabemos de um possível leilão, sabemos que dali tem uma possibilidade de talvez os 5 bi reduzir para 4 e 300, e dali, como prescreve o texto principal e que de fato foi aprovado por essa comissão, a sua destinação para o regime próprio de previdência. E aí foi a minha preocupação, porque, sabedor da lei 22.606, que tem dois fundos, e pelo teor dessa lei, que é do ano de 2017, esses dois fundos, que é o chamado MG Invest e o FPP MG, consumiria desse dinheiro, consumiria desse saldo 25%. Ou seja, como não bastasse, a possibilidade de ir para o regime de previdência, e aí o regime de previdência, como sabemos, não paga folha de servidor ativo, que está na ativa, não paga aquele professor que está lá na sala de aula nesse momento, aquele policial que está na rua nesse momento, ainda me aparece a possibilidade desse fundo abarcar, bocanhar 25% desse valor que ainda, desse direito creditório que está por vir. Então, aqui é só uma mera colocação, dessa minha preocupação, mas concordo plenamente de acharmos um caminho, uma alternativa de amarras desses valores para saudar o 13º de 2019 e pagamento integral das folhas em atraso, que inclusive estava ali com o SAMU pedindo que está com um problema de 13º, ele, que também é um servidor de forma indireta do próprio Estado de Minas Gerais, que está lá todos os dias, como hoje, recebi daqui dos motoristas socorristas recebendo R$ 1.200, ou seja, algo gritante e sem previsão de receber o seu 13º. Então, parabéns pelo relatório, muito embora não acatando minha emenda, porque a minha preocupação da emenda, não que sou contra, eu sou a favor, mas desde que garantimos, porque nós já vimos esse filme antes, não é desconfiando de A ou de B, mas sabemos da exigência de pautar pela legalidade, de pautar que está escrito e o que não tiver na lei, o que não tiver escrito, de certa forma, o governador é impedido de fazer. Se o próprio projeto está falando que vai para o fundo de previdência, deixa a possibilidade ao governador, embora esteja na mensagem e acreditando na sua seriedade, mas cabe ao secretário pagar ou não, mesmo recebendo a antecipação do crédito. Foi essa a minha preocupação da emenda, mas, no mais, parabéns, bola para frente e a minha preocupação do sargento é a mesma minha, que o projeto funcione, vote logo e que as coisas aconteçam, a licitação e que as coisas aconteçam para que terminamos lá no Natal na sensação de que valeu a pena ter acreditado, que valeu a pena ter lutado e que, pela nossa contribuição, a vida melhorou. Parabéns e muito obrigado. Deputado Zé Reis, eu gostaria muito de parabenizar Vossa Excelência pela sua conduta irreparável nesta comissão. Vossa Excelência, como sertanejo, pelo pouco tempo que está aqui, aqui no Parlamento, já se tem se demonstrado como deputado correto, dedicado, estudioso e muito presente em nossa comissão. Eu tenho acompanhado todos os seus pronunciamentos, a presença honrosa de Vossa Excelência nas comissões, defendendo a sua região, o teu povo, a tua gente. Eu quero pedir muitas vênias à Vossa Excelência e não poder ter podido acatar a emenda que Vossa Excelência aqui protocolou. Sabemos, inclusive, do entusiasmo, do interesse que Vossa Excelência tem em distribuir, adequar os valores necessários a toda a população, mas sinto-me com todo no dever e como sentiu o dever de rejeitá-la, muito embora, parabenizando pelo seu esforço, uma vez que ela se encontra, ela se esbarra no artigo 44 da Lei Complementar quando é vedada a aplicação de capital, de alienação de bens a esse aspecto que Vossa Excelência sempre que propôs. Tenho certeza que ela poderá, inclusive, em outras ocasiões, talvez poderemos construir de uma outra forma com o governo. Essa é a proposição de Vossa Excelência. Então eu faço questão de justificar, uma vez que eu pedi ao deputado Bruni que pudesse ler a emenda para que todos os deputados tomassem ciência, já tinha ciência quando eu aqui cheguei. Mas peço a Vossa Excelência com todo respeito esse não acolhimento da emenda em decorrência de estar vedada pelo artigo 44 da Lei Complementar. mas de qualquer maneira eu parabenizo Vossa Excelência sempre guerreiro, sempre procurando o bem-estar de toda a comunidade. Então muito obrigado mesmo pelo seu compartilhamento de ações desta comissão. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Charles Santos pela ordem. Senhor presidente, apesar do esforço do nobre deputado Zé Reis, apenas para registrar o meu voto contrário à emenda. Existe-se o voto contrário. Pela ordem, presidente. Deputado pela ordem, deputado Celise Laviola. Eu gostaria, presidente, de fazer aqui, publicamente, além da minha declaração de voto a favor desse projeto, e justificar muito o deputado Zé Reis, é só mesmo essa vedação legal que nos fez acompanhar o presidente da comissão. E eu tenho certeza que, se não fosse por isso, estaríamos todos aqui acompanhando a sua proposição. E dizer, presidente, que o empenho do senhor para que isso acontecesse é muito importante, não é, Rodrigo? Nós, servidores, vivemos aqui hoje um momento de respirar, de sentir que a gente pode voltar a ter uma dignidade, porque o serviço público, ele nos é cobrado no dia, na hora, e, se a gente atrasar, a gente paga juros. E o salário nosso, que também é de servidor público, pode ser parcelado, pode ser adiado. Então, assim, a iniciativa desse governo, essa preocupação, depois de quatro anos de sofrimento, é muito válida. E eu faço questão de ressaltar aqui o empenho de vossa excelência, presidente, para acelerar isso, para que os servidores tenham esse direito. E eu quero aproveitar também para agradecer, não posso deixar de fazê-lo, porque, devido ao empenho do senhor, ao empenho de toda a nossa comissão, o presidente da Comissão da Administração Pública, o deputado João Magalhães, já está agilizando para ver se consegue, ainda hoje, apreciar na comissão dele o projeto. Então, nós queremos agradecer e dizer da importância que isso tem para a gente. e da importância que é também para a gente saber que o governo está sensível e preocupado com os problemas de Minas. Acho que vamos, finalmente, colocar Minas nos trilhos, viu, Guilherme? É isso que a gente espera, é nisso que a gente acredita. Obrigada. Obrigado, com a palavra do deputado Bruno para a declaração de voto. De maneira semelhante aos colegas, eu gostaria de esclarecer aqui o voto em contrário à emenda do deputado Zé Reis. Concordo plenamente com o colega em relação ao mérito da emenda, mas, como foi muito bem colocado pelo relator, há impossibilidade jurídica de fazer-se essa emenda ao projeto. Então, concordo plenamente com o mérito, com a intenção do parlamentar, mas votei junto com o relator justamente por entender dessa maneira de que juridicamente seria inviável, mas acho louvável a aprovação deste projeto nessa comissão. O governo já colocou na justificativa de que o projeto vai resultar no pagamento dos servidores integral no quinto dia útil e no pagamento integral do décimo terceiro em dezembro. Isso é fundamental para os servidores públicos mineiros e essa casa aqui é uma casa de pessoas que fiscalizam o governo e que vão cobrar o governo e, se o governo não cumprir, Zé Reis, eu vou junto com você bater no governador. Então, é de suma importância a aprovação desse projeto nessa comissão. Espero que possa ser aprovado brevemente também pelas outras comissões que a gente consiga aprovar em plenário para que o mais cedo possível consiga-se resolver essa situação do salário e do décimo terceiro dos servidores mineiros. Muito obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, seu presidente, boa tarde, colegas. Primeiro, agradeço a presença de todos que vieram tanto para a reunião extraordinária que tivemos ontem quanto também para essa, para que, enfim, nós tenhamos conseguido produzir um momento que não é nada menos do que histórico para Minas Gerais. Nessa reunião, com esse parecer e com essa aprovação, Minas Gerais dá os primeiros importantes passos para superar a grave crise em que foi jogada nos últimos anos. É um momento em que a gente deve, primeiramente, parabenizar os esforços do governo que tem feito todo o possível para recuperar a saúde financeira do Estado e, por saúde financeira, não entendamos apenas os números em uma planilha, mas que entendamos a garantia do pagamento dos servidores, que entendamos a qualidade dos serviços públicos prestados à população. É um esforço do governo que foi feito com muita dirigência desde o primeiro dia de seu mandato, mas que chegou, enfim, a um limite do que é possível fazer, sem que a gente tenha mudanças de legislação, sem que a gente tenha uma parceria sólida entre o governo e a Assembleia. Através desses esforços, esforços individuais do governo, importantes conquistas foram alcançadas. O governo conseguiu retomar o pagamento das transferências para os municípios, ele normalizou os serviços de saúde que estavam à beira de colapso, incluindo o IPSM e IPSENG, normalizou os repasses ao SAMU, reestruturou a rede de atendimentos de urgência e emergência no Estado e retomou o pagamento de fornecedores de medicamentos. Além disso, já tem um largo programa de investimentos na área de educação, garantindo mais de 200 obras, de dar mínimas condições de habitabilidade para as escolas, de uso para as escolas em todo o Estado, garantindo que nossos estudantes tenham condições de aprender. E essas importantes conquistas, elas foram, infelizmente, insuficientes para que a gente conseguisse garantir o pagamento neste ano do 13º salário dos servidores, porque, infelizmente, esse governo assumiu, tendo que pagar ainda o 13º do governo passado. Foi insuficiente para garantir o pagamento dos servidores no 5º dia útil, em que, pese ele ter conseguido normalizar os pagamentos numa data certa, apesar de atrasada. E é nesse momento em que entra essa parceria com a Assembleia, materializada, não apenas nesse projeto, mas em um conjunto de projetos que trazem um regime de recuperação fiscal. Esse projeto trazendo uma solução criativa das mais inteligentes que a gente poderia imaginar, conseguindo constitucionalizar responsabilidade para uma receita extraordinária em favor do Estado, onde o governo anterior já havia tentado e não conseguido. Mas aqui não foi fazendo mais do mesmo. Aqui foi dando, realmente, uma solução fora da caixa, uma solução diferente, uma solução criativa que é adequada à Constituição Federal, à Constituição do Estado e à Lei de Responsabilidade Fiscal, como ficou muito claro no parecer de V. Exª. E o que eu acho curioso é que nessa situação da gente ter conseguido viver e participar de um momento histórico, foi uma discussão e uma votação que talvez não tenham levado cinco minutos. A gente está gastando mais tempo expondo as nossas razões do que propriamente na votação. E isso ilustra a sabedoria e a atenção ao detalhe com que V. Exª, Presidente Dalmo Ribeiro, conduz os trabalhos dessa comissão. E isso reflete um parecer de qualidade que foi apresentado no projeto analisando seus pontos controvertidos. Isso reflete a sabedoria de apresentar esse parecer numa distribuição em avulso para que todos os deputados tivessem tempo de estudar e analisar e chegar a essa deliberação já sem dúvidas, porque houve espaço para o debate anteriormente. e, principalmente, reflete seu compromisso em resolver da maneira mais célere possível a situação dos servidores do Estado. Porque a condução apresentada, ela certamente foi a que nos permitiu tramitar o projeto pela CCJ e permitir que ele prossiga no restante da Casa da maneira mais rápida que era possível fazermos. E essa condução acertada, ela chega até a um nível de detalhe de, nessa comissão, confrontado com uma emenda que acabou de conhecer, conseguir ainda buscar a fundamentação legal e fazer aqui uma explicação para os colegas, para todos nós, sobre as razões pelas quais, mesmo muito bem intencionada, a emenda traria uma inconstitucionalidade para um projeto que, na forma atual, é perfeito. Um projeto que, na forma atual, consegue tramitar e consegue não apenas tramitar, mas ser mantido diante de questionamentos do Tribunal de Contas, diante de questionamentos do Judiciário. Então, a condução foi perfeita. Os questionamentos foram compreensíveis. É compreensível que o deputado Zé Reis tenha dito que era importante garantir que a receita iria, de fato, para o pagamento do 13º dos servidores e para colocar o salário em dia. E eu entendo quando ele diz que já vimos esse filme antes. Mas acho importante esclarecer que esse filme, que Minas Gerais não apenas está vendo, mas está ajudando a escrever e a gravar agora, esse filme ainda não estreou. Ele ainda não foi visto. Esse filme está acontecendo ao vivo. Porque a gente tem, finalmente, um governo comprometido, sério, e que cumpre os seus compromissos. Um governo que tem a coragem de colocar no papel que o recurso vai para o pagamento, aliás, vai colaborar para o pagamento do 13º salário dos servidores. Que o recurso vai permitir colocar em dia o salário dos servidores. Isso é inovador. E isso vem de alguém que merece a nossa confiança. Merece a nossa confiança principalmente pelas inúmeras conquistas que já tem ao longo do mandato. Merece a nossa confiança por ser radicalmente diferente de quem nos anos anteriores confiscou as verbas dos municípios. Merece nossa confiança por ser diferente de quem nos anos anteriores se apoderou dos depósitos judiciais. Merece nossa confiança por inúmeras razões que o mostram diferentes do que havia antes e o mostram alguém comprometido em resolver o problema que o Estado atravessa. Não apenas dos servidores, mas de todo o Estado. Esse projeto, especificamente, ajuda a resolver o problema dos servidores. Tenho muito orgulho de ter votado favoravelmente a ele aqui na CCJ, permanecerei no apoio junto às outras comissões. Mas sabendo que não devemos focar apenas nele e esquecer de todo o resto. O desafio ainda é gigantesco. Essa é uma pequena parte do problema que resolvemos. Para os próximos dias, para as próximas semanas, teremos aqui nessa comissão um importante desafio da adesão ao regime de recuperação fiscal e da privatização da Codemig. E tenho certeza que, com uma análise técnica, uma análise apurada das motivações dos projetos e da constitucionalidade de todos eles, chegaremos ao mesmo resultado de que o projeto é bom, de que o projeto é constitucional, de que merece prosperar. E essa comissão e essa assembleia estarão à altura dos desafios que o momento apresenta para Minas Gerais. Estarão à altura de ajudar a tirar Minas Gerais do caminho do abismo, retomar a saúde das finanças públicas, retomar a nossa capacidade de prestar bons serviços ao cidadão e de, enfim, poder voltar a crescer. Senhor presidente, parabenizo pelo parecer, pela condução perfeita da tramitação do projeto aqui na CCJ, pela condução dessa própria reunião. E conto com a sua colaboração também para os desafios vindouros. Vai ser um prazer trabalhar com o senhor nesses desafios, vai ser um prazer trabalhar com toda essa comissão e, principalmente, vai ser um prazer dar a minha parte de contribuição para que Minas Gerais possa sair do buraco, aprovando todos esses projetos encaminhados pelo governador. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência, pelas colocações, sempre pertinentes e brilhantes. Assim sendo, passa a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento e discussão de recebimento de requerimentos. Eu solicito à ilustre deputada Bicelise da Viola que proceda à leitura de requerimentos originários da nossa comissão Sembaia fiscaliza. Com a palavra, Vossa Excelência. Os deputados que este subscrevem vêm requerer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, inciso 9 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa nº 2.705 de 2019, seja encaminhada ao secretário de governo um pedido de informações sobre as metas para ampliação de investimentos na estrutura física das escolas estaduais e sobre a previsão do governo para a realização de novos investimentos no programa Mãos à Obra, tendo em vista que há muitas escolas do interior que necessitam de reformas estruturais. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da segunda reunião especial Assembleia Fiscaliza, realizada em 18 de 10 de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre gestão da Secretaria de Estado de Governo, Segov, relativamente ao segundo quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Sala das Comissões. Próximo requerimento, os deputados que este subscrevem vêm requerer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa, 2715 de 2019, seja encaminhada ao secretário de Governo o pedido de informações sobre a atuação da Segov para atrair empresários e investimentos para o Estado, especialmente no que diz respeito à criação de ambiente seguro para tais investimentos. Por oportuno, informamos que o requerimento é decorrente da segunda reunião especial Assembleia Fiscaliza, realizada em 18 de 10 de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão de Secretaria de Estado de Governo, Segov, relativamente ao segundo quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Os deputados que este subscrevem vêm requerer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa 2.705 de 2019, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo o pedido de providências para a elaboração de estudo de viabilidade de aumento de tributação de produtos supérfluos como alternativa para a arrecadação de receitas para enfrentamento da crise financeira do Estado e viabilizar o atendimento de políticas públicas. Os deputados que este subscrevem vêm requerer de Vossa Excelência nos termos do artigo 100, inciso 9 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa 2.705 de 2019, seja encaminhada ao Secretário de Governo o pedido de informações sobre a previsão de investimentos em infraestrutura e na expansão do desenvolvimento da economia no Vale do Jequitinhonha em Mucuri. Os deputados que este subscrevem vêm requerer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa 2.705 de 2019, seja encaminhada ao Secretário de Governo o pedido de informações sobre as medidas que serão adotadas para o equacionamento do déficit fiscal e para o equilíbrio de contas públicas no campo previdenciário, informando por oportuno que todos esses requerimentos são decorrentes da segunda reunião especial da Assembleia Fiscaliza, que teve a presença do Secretário de Estado de Governo para a prestação de contas relativamente ao segundo quadrimestre de 2019 e que são de autoria da comissão. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação os requerimentos. Srs. deputados, Srs. deputados, de acordo com os requerimentos originários da Assembleia Fiscaliza, permaneçam como se encontram. Aprovados. Assim sendo, gostaria mais uma vez de agradecer a honrosa presença dos Srs. parlamentares, da deputada Selizes, que se deslocou de viagem para estar aqui conosco, participando dessa importante, histórica votação na nossa comissão e dizer que o nosso papel é esse mesmo. Nós sabemos, desde o primeiro momento, que tínhamos uma responsabilidade muito grande e, particularmente, através da votação desse projeto, do qual é esperado por todos os mineiros. Eu quero ratificar as brilhantes palavras do deputado Guilherme, que aqui esteve, do deputado Sargento Rodrigues, da deputada Selizes, do deputado Zé Reis, do deputado Charles, que estão muito atentos ao andamento para o desenvolvimento do Estado. Então, eu quero agradecer muito essa reunião extraordinária. Ontem, também, chamamos uma extraordinária noite. Vossas Excelências sempre se colocaram inteiramente à disposição dessa presidência. Então, o encantamento da política é isso. Nós estamos presentes, nós queremos discutir, nós temos, acima de tudo, fazer com que possamos dar ao Parlamento uma votação correta e, através da nossa comissão, que é a Constituição e Justiça, que a gente dará o respaldo e a segurança jurídica à votação. Eu quero, então, agradecer muito e, também, cumprimentar o governador Zema. Faço muita questão de destacar agora pela sua decisão importante ao encaminhar esses projetos que, com certeza, irão modificar o destino de Minas Gerais. Quero, na pessoa do nosso governador, saudar também o deputado Bilac Pinto, que esteve aqui, nosso amigo, preocupado também com o andamento desse projeto. E dizer que estaremos sempre muito à disposição. As causas importantes para Minas, nós não iremos nos furtar de estar abrindo a discussão, debatendo, para que tenhamos, com certeza, uma Minas cada vez melhor. Então, a minha saudação muito grande ao governador Zema, dizer a ele, a sua preocupação, governador, é também da Assembleia Legislativa, é da nossa comissão. E a nossa comissão, nesse momento, faz uma página bonita da história do Parlamento Mineiro, dando assim a juridicidade, a constitucionalidade e legalidade desse projeto que, com certeza, Minas espera para buscar dias melhores para o seu desenvolvimento. aos servidores, à saúde, aos municípios. É isso que nós estamos querendo fazer. E Vossas Excelências são, com certeza, os grandes responsáveis por essa página que estamos passando aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Boa tarde, muito obrigado. Está encerrada a reunião, determinando, assim, a abertura dos trabalhos e convocando a próxima reunião para terça-feira a nossa reunião ordinária. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, 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 Obrigado.